Olá, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo veremos o amor de uma forma maravilhosa e algo muito especial aconteceu depois de finalizado a leitura da carta. A médium com sensibilidade e amor incrível por sua missão relata alguns detalhes pessoais da conversa que ela teve com os desencarnados aos familiares que estavam presentes. Na descrição colocaremos também o link para as redes sociais da Casa da Caridade Inácio Daniel onde você pode conhecer os serviços assistenciais ofertados por esse grupo que leva tanto amor e consolo por onde passam. Mamãe, antes de tudo, não esqueça de dizer às tias Renata e Ana que Brendi e Ike estão bem próximos a mim. Nos vemos e estamos estudando juntos. Não se compara ao estudo do vestibular. É fascinante, espetacular. Aqui entendemos aquelas dúvidas humanas. De onde vim e por que estamos aqui. No dia do acidente era um misto de alegria pela comemoração e pela certeza de que eu não iria mais ver o seu rosto, o do papai e o da Beatriz. Eu sabia que a Beatriz iria atropelar nos vestibulares. Que orgulho que eu senti dela. Não só pela conquista acadêmica, mas pela pessoa linda que ela se tornou. Taudades da vovó Samira e das pescarias do seu Zé. Das idas ao rancho e do doutor Moura a conversar com toda a sua eloquência. Aqui converso muito com os queridos Abdu e Cléria que me contam histórias de quando eu nem sequer pensava em existir. No dia 22 de maio fui te abraçar, cheirar seus cabelos e tocar na sua nuca. Poderíamos ter ido ao sumô, poderíamos ter tomado uma cerveja artesanal e comemorar como sempre fazíamos. Ah, como eu tenho saudade dos meus amigos da BA e da República Tipo Zero. Diga-lhes que vi a homenagem que fizeram para mim na parede. E o meu flusão, como anda nas pernas? E os basquetes de franca? Minha mãe, meu tesouro. Minha irmã e pai, te amo muito. Muito. Amo muito vocês. Mãe de lembranças a tia Mônica, Galdete, Márcio, Alcaio, André, Luiz, Marina, Manu, Moisés e Mariana. João Moura Nogueira Ele pediu para assinar e eu, nesse caso, deixei ele assinar, tá bom, gente? Ele é um menino lindo, né? Sim, ele me contou várias coisas. Como eu não posso escrever um livro, um livro que eu não me contou várias coisas. Ele disse, inclusive, para dizer ao seu Zé, que lá ele descobriu que em 54, o avô dele começou a namorar com a dona Camila, que está 25 anos namorando à distância, né, Cílio? Porque o bisavô contou para ele lá. Então ele estava sabendo tantas histórias. Ele estava com os dois amigos dele, por um homem, né? A mãe, a espais, a Amarit, o Eduardo. O Eduardo, 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 o Eduardo. Do Eduardo, do Brás. É que eles falam tudo em apelido e eu não... E ele quer saber sobre o estado. Está bem, estava no carro. E ele falou muito das pessoas, que eles não ouviram. E aí, eles tinham que ir comemorar o estipular de alguém. É, do outro que estava no carro também. Aí, ele falou, posso dizer, que eles queriam, eu acho que estava inundado, né? É. E o Enfim, por esse carro, a gente estava muito lelóis. Mas o que ele disse que naquele dia, ele já sabia que estava chegando com eles, a gente não disse que estava com isso, mas ele dá um pouco de elementos, gente. E tem uma mudança que eu tenho, né? O que ele disse que era o que ele disse que era o que ele disse. E o que ele disse que era o que ele disse, porque ele parece que ele disse que era o que ele disse. E ele não sentiu nele, se ele soubesse de um medo, ele não sentiu nele. O que ele disse que estava continuando. Era praticamente lógico, então, que era melhor. Ele disse que era o que ele disse que era o que ele disse. Eu fiquei sabendo ontem, na hora. A Ana Lídia e o Brandão, levantei. A mãe do Eduardo. Eu tive contato com ele, com os outros dois. Negócio, eu vou deixar uma carta do hotel com o Paulo aqui. Porque como eu tive contato com ele, eu acho que os dois, os três estão praticamente juntos. Eu vou fazer isso, tá bom? Aí eu peço desculpa por não estar aqui para ler, mas... Imagina. Aí, convido vocês, um dia que vocês quiserem ir à Brasília também. Não, vamos. Ele é um menino muito bonito. Ele fala, é a mesma república, né? Eles estudaram desde o maternal. Eles disseram que parece que os amigos visitaram vocês, né? Levaram uma camiseta. Da república. Por que é bravo? A brava é querida. Parece que eu vi com a camiseta dele, falava bravo. Desculpa, se eu soubesse vocês, ele não seria... Eu até falei, ele falou... Minha mãe, eu falei, eu não conheço a mãe, eu nem conheço a mãe dos bons, só que o nome está, né? No livro, mãe Emílio. Mas eu vou fazer isso. Hoje de manhã, ele me contou a história, eu falei, eu vou te apoiar, eu tenho certeza que eu vou acompanhar a camiseta dele, eu não lembro. Estão sempre juntos, né? O livro fala uma história, até da sua maturina, da minha filha, 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 da minha filha. O livro fala uma história, eu vou te apoiar, eu vou te apoiar, eu vou te apoiar. Eu vou te apoiar, eu vou te apoiar. Já eu vou te apoiar. O que é isso?